Mostrando como que tira toda a parte do farol para poder ter mais acesso a trocar lâmpada. Então uma coisa bem fácil, bem simples, vou estar utilizando uma chave aqui de 10mm para poder tirar, o primeiro aqui eu vou tirar aqui desse parafuso, tirar desse lado aqui também. Vou poder liberar essa parte da frente aqui do parafuso, vou utilizar, aqui na verdade é uma chave estrela, mas aqui eu não tenho, vou utilizar uma chave bem fininha, chave de fenda bem fininha, aqui olha, como a fininha já atende. Já atende, vou tirar aqui, prontinho, já está liberado, já está liberado aqui a parte do parafuso. Parabéns, aqui eu vou, agora eu vou tirar aqui, isso aqui é encaixe, se encaixar aqui, tudo encaixa. Aqui também, aqui também é encaixa, essa pecinha aqui fica presa no farol, então é só desencaixar, a parte aqui já está... Eu vou levantar aqui essa trava, vou levantar essa trava aqui, tirei da trava. Agora que eu tenho aqui acesso, aqui tem um... Vou mostrar aqui, aqui, está vendo, tem um parafuso, a mesma chave, chave de 10mm, uma chave de boca. Vou tirar esse parafuso daqui, vou tirar esse parafuso daqui, tem outro aqui na frente também. Bem aqui, olha... 10mm também, a chave de boca de 10mm, parafuso, já está solto o farol. Desprender aqui de novo, desprendeu, agora eu vou soltar ele aqui. Já soltei. Aqui, essa aqui é a capinha que protege ele, eu tirei amplo. Essa aí é a trava, essa aqui é a trava, que prende aqui, mas já tinha tirado de noite. Agora aqui eu tenho acesso às lâmpadas de lanterna, de farol alto e farol baixo. Então aqui agora, eu vou conectar isso daqui, que faz a operação toda. Agora eu tenho acesso fácil para poder trocar qualquer lâmpada. Então no meu caso aqui, eu vou estar trocando a lâmpada do farol baixo. Ok? Obrigadão aí, valeu! E aí